Olá, seja bem-vindo ao programa Palavra de Fé. Que bom que você pôde ter a oportunidade de amanhecer mais um dia na sua vida. Isso quer dizer que Deus continua tendo propósito na sua vida. Mas durante o dia a gente pode ter alguns percalços, algumas contraspartidas na vida, algumas perturbações. E hoje eu quero falar exatamente da ira, essa coisa que é passiva do ser humano. E a Bíblia diz também que você pode irar, mas você não deve pecar. Nós vamos tratar disso falando através do Salmo 4, do verso 4, que diz assim, Salmo 4, verso 4, que diz assim, Irai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. É interessante, está dizendo assim, irai-vos. Então aqui, isso quer dizer que nós podemos irar. A questão é o que você vai fazer com essa ira. Então o irar é uma parte que Deus colocou dentro de nós para que nós pudéssemos irar contra a injustiça, irar contra aquelas coisas que vai contra a vontade de Deus. Mas devido a essa herança adâmica que nós temos, nós iramos contra as pessoas, chutamos as portas, gritamos, não é assim? Mas a ira faz parte do caráter de Deus e Deus colocou isso em nós. Mas para você irar contra a injustiça, contra tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Mas ele fala assim, irai-vos e não pequeis. Então a ira faz parte, é passivo do ser humano. Mas agora o que você vai, o problema de você vai canalizar essa ira, é aqui que faz a diferença. Você não pode pegar a sua ira e canalizar em cima das pessoas. Então você deve pegar a sua ira, então agora está muito irado. Então sai um pouquinho, vai orar, vai falar com Deus. O que diz assim? Então está irado? Vai conversar consigo mesmo, pare um tempo, vai esfriar a cabeça, está com muito irado? Então pega uma enxada, capina um lote com força assim, para ver se passa essa tensão. Alivia esse negócio, não é assim? Então é importante você aliviar. O detalhe é que você ira e vai acumulando, vai acumulando, uma hora começa a somatizar, vai dando situações no seu corpo, não é assim? Então você pode irar. O detalhe é que a Bíblia diz o que você vai fazer com essa ira. Ele diz, então você pegue e fale ao seu coração. Questione a você mesmo, por que a sua alma está tão irada assim? E diz assim, e calai-vos, né? Porque na ira a gente fala muita coisa. O que fala o que não deve, ouve o que não quer. Então quando você se irar, pare, pense, questione, não é assim? Saia para um outro lugar, vá conversar com a pessoa, mas você não deve descarregar a sua ira em cima de outra pessoa. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Você pode irar, né? Irar é coisa passiva do ser humano. Agora, você não pode pegar. Você não pode pegar essa ira e querer descarregar em cima das pessoas. Então, se você irar, pense, reflita, fale com seu coração e fique calado. Porque na ira a gente fala muita coisa que fere o coração de outras pessoas. Tá bom? Ou vamos orar então para que Deus nos capacite, para que possamos caminhar em triunfo, mesmo em meio à ira. Pai, obrigado, porque a tua palavra diz irai-vos e não pequeis. Sabemos que nós podemos irar, mas o detalhe é que nos ajude realmente a fazer, canalizar essa ira para o lugar certo, contra a injustiça, contra tudo aquilo que vai contra a vontade do Senhor. Nos ajude no tempo da ira, Senhor, nos calarmos, para que possamos refletir também, falar ao nosso coração também. Obrigado por esses cápsios que eu tenho dado a cada um de nós. E nos ajude a não descarregar a ira em cima de outra pessoa. Para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Essa mensagem tocou o seu coração? Então, nos mande um e-mail contando como você foi impactado. Anota aí o telefone que aparece na tela. Queremos orar por você. Estamos prontos para te ouvir. Anota também o endereço da Igreja Batista da Lagoinha do Bairro Castelo. Será um grande prazer ter você conosco. Confira a programação dos cultos por meio do Instagram Lagoinha Castelo. Se você quiser assistir novamente essa mensagem, não deixe de acessar o canal da Rede Super no YouTube. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.